Olá pessoal, bom domingo pra vocês. E agora a gente vai conferir um joguinho de perguntas e respostas, a chamada caixinha de perguntas do Instagram, que encheram o Leonardo, Poliana e Zé Felipe de perguntas, gente. E entre as várias perguntas que fizeram para o Leonardo, uma seguidora perguntou se ele gostaria de ter mais um filho. E será que o Leonardo gostaria, gente, de ter mais um filho? Confiram só a resposta dele. Sim, eu queria ter outro filho, mas ela não quis. Agora se eu for pra arrumar, tem que arrumar porra de outro. Uma porra da ralha. Não tem mais medo da Poliana. E uma seguidora perguntou para o Leonardo o porquê dele sempre colocar a mão no celular pra Poliana não ver as mensagens dele, gente. Por que será que ele faz isso? Ele contou. Poliana também respondeu várias perguntas dos seguidores e perguntaram para a Poliana quando ela vai voltar com a dança. E ela falou que esse é um dos projetos para 2022. Ela contou que vai tirar um tempinho, gente, para a dança. A seguidora contou para a Poliana. Poli, obrigada por existir. Você inspira muito as mulheres. E a Poliana carinhosamente respondeu assim. Vocês não têm noção o tanto que fico feliz com isso. Vem uma alegria, uma satisfação dentro de mim. Eu adoro saber que posso contribuir com um pouquinho. E o próximo fica feliz. Isso é a minha realização. Ou melhor, minha missão. Quem me conhece sabe bem disso. Também perguntaram para a Poliana. Você acha que a Virgínia desanimou de casar depois da fala do Leonardo? E a Poliana respondeu. Imagina, Léo brinca com esse trem de casamento. Fala até para mim que se casamento fosse bom, não precisaria de testemunhas. E foi isso, gente. Cada resenha, né, não? Mais uma pergunta para a Poliana Rocha. Sente vergonha das brincadeiras do Léo nas entrevistas? E a Poliana respondeu. Gente, o Léo é assim. O jeito dele é esse. Às vezes racha sim minha cara de vergonha. Mas eu vou fazer o quê? Essa foi a resposta da Poliana Rocha a essa pergunta, né, gente? Mais uma pergunta legal em relação à Dona Margarete, gente. A pergunta é o seguinte. Você e a Margarete já brigaram? E a Poliana respondeu. Nunca. Nos damos super bem. Ela respeita o meu jeito e eu o dela. Cuida muito bem do meu filho e eu tenho super gratidão. E ela conta que ama a Dona Margarete, gente. Que fofura, né, não? E uma coisa que muita gente gostaria de saber é a seguinte. Leonardo gosta da Virgínia? Poliana respondeu. Léo ama a Virgínia. Hoje ele a tem como uma filha. A prova maior foi a ida dele no podcast dela, né, gente? Porque o Leonardo já foi chamado para tantos podcasts que ele não foi, né? E mesmo cansado de um dia cheio de compromissos, ele foi de surpresa. Ele chegou no podcast de surpresa, gente. Nem a Poliana sabia. E o Leonardo chegou de surpresa no podcast da Virgínia, que acabou tendo o podcast em família, né, gente? E ele foi porque sabia que a Poliana, que a Virgínia, o Zé Felipe e a Camila ficariam muito felizes com a presença dele. E tá aí, né, gente, respondido. O Leonardo, ele não gosta da Virgínia. Ele ama a Virgínia, né, gente? O Leonardo simplesmente é o Leonardo, né? E agora temos essa pergunta aqui. Uma pergunta tão chata, né, gente? Desnecessária. E a pessoa perguntou. O Leonardo tá te traindo? E a Poliana muito sabiamente respondeu. Sei lá. E se você souber, por favor, não me conta. Não quero saber. Minha vida tá boa demais, graças a Deus. Tá aí, né, gente, respondido para essa pessoa. Que eu acho que ela não tem o que fazer pra perguntar uma coisa dessas pra Poliana. E mais uma pergunta para a Poliana. Você se sente um pouco ofuscada quando o Leonardo tá perto? Tipo, devido você ser mais na sua? E a Poliana contou. Respondeu. Jamais. Cada um tem o seu brilho próprio, sua luz. Cada um oferece o que tem. O brilho vem de dentro. E isso nada a pagar. E perguntaram para o Zé Felipe se ele ainda pretende se casar com a Virgínia na igreja, gente. Será que em 2022 vai ter casamento na igreja do Zé Felipe da Virgínia? Ele respondeu. Sim, 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 sim. Casar na igreja, bonitinho. Engomadinho. Graças a Deus. Magara, se não fosse ela. A casa nossa tava de perna, pô. Ela que fica de olho em tudo. Em cima de tudo lá na casa. Que a gente viaja muito. E eu amo ela. Minha cachaceirinha. Minha cachaceirinha. Minha cachaceirinha. Minha cachaceirinha.